Salve rapaziada, é o seguinte mano, basicamente eu estou aqui com o Istanbul Istanbul e chegou uma nova atualizaçãozinha aqui para o Istanbul Guys Aí você me fala, Lucas, o que vai chegar nessa atualização? Vamos analisar, hoje é dia 12, a última atualização aqui tá falando que é dia 10 Eu não sei se chegou realmente dia 10, se chegou, eu não vi rapaziada, mas enfim, a gente vai estar atualizando aqui Tá falando aqui do que? Hora do rush ganhou a melhoria, então vai ter hora do rush lendário e algumas skins, basicamente isso rapaziada Essa é aquela atualização que sempre vem durante o passe, então é aquela atualização que não tem muito especial, tem umas skins especial, algumas skins novas na verdade E também um novo mapa geralmente, entendeu rapaziada? Eu vou dar spoilerzinho aqui de uma coisa que a Scope me contou Que você que tá vendo esse vídeo, parabéns, você vai saber em primeira mão, antes de todo mundo Basicamente, ufa, por que que tá com esse skin, véi? Será que alguém entrou na minha conta ou será que é um bug? Não sei rapaziada, não sei, mano Não sei, vamos pegar aqui, deixa eu ver, nossa, zerou tudo, zerou tudão, cadê? É, zerou tudão, mano, atualizou aqui e mudou tudo rapaziada, modificou tudo aqui do nada Tá bom, vamos organizar aqui Não, na verdade, peraí, peraí, que tá errado Aqui, isso aqui, isso aqui E cadê o outro emote? Emote, não é emote especial, é emote mesmo Aqui, ó Esse Uxi Olha que da hora Vamos colocar esse daqui Bom, galera, deixa eu ver um negócio aqui, onde aqui é que tá Ó, a hora do rush lendário, a Scope, ele falou que vai chegar aqui Então, provavelmente, quando acabar amanhã, vai ser amanhã Nesse mesmo horário, ó É, sete horas, isso Amanhã, no caso, quinta-feira, às sete horas, vai chegar o novo hora do rush lendário Beleza? Ah, a Scope, ele tá sempre lançando antes como evento Ela não tá mais lançando direto Como se fosse um torneio já Isso é um pouquinho ruim Porque eu queria jogar como forma de torneio Mas tudo bem Amanhã também, eu acho que o block dash lendário volta pra H.I. normal As... As quantidades de gemas normais que já estavam E... A atualização, pelo que a gente tá vendo aqui, só chega amanhã, rapaziada Nós não teremos atualização hoje Na verdade, ela só veio pra você atualizar Mas ela só vai chegar realmente amanhã É, amanhã, às nove horas da manhã Entendeu? Como eu tava falando, nós teremos um novo mapa Que é o Bob Esponja lendário O mapa do Bob Esponja lendário Eu não entendi direito A Scope, ele... A Scope, ele tinha... Tinha dito lá Só que ela ainda não mostrou vídeo, nem foto, nem gameplay, nem nada Entendeu? Então a gente não tem ainda muita noção De como é, de como funciona Entendeu, rapaziada? Assim que eu tiver novidades Eu vou tá vindo aqui avisar vocês Fechou? É... Parece que o dado ali não tá mais com aquele bug de sumir Parece? É... Realmente eles tiraram o bug do dado sumir Que bom, né? Que bom, né? Toma Boa, mano E o dado voltou, rapaziada O dado voltou a ficar forte, mano O dado voltou Aquele bug de... Aquele bug de você... Deixa eu ficar invisível Eita, mano Os emotes aqui tão tudo na sequência errada Não é essa sequência aqui que eu jogo Mas tudo bem Eu vou ter que acostumar Tá bom Mas acostuma, né? Toda vez era isso Acalmou Tá vendo, rapaziada? O dado agora Ele não tá sumindo Que nem ele tava antes Antes ele sumia Mas agora ele voltou ao normal Eu vou Esperar aí voltar O Block Dash lendário A... A... A ganhar 30 gemas Porque, pô 15 gemas é... É doloroso, rapaziada Você tá doido É uma demora danada Pra você ganhar só 15 gemas Você tá maluco Tá bom, rapaziada? Então Muito em breve Boa Muito em breve Eu acho que eu tô de volta aí No Block Dash lendário Beleza? Sempre quando eu jogo O Block Dash lendário Sempre vem alguém aqui Comentar no canal Lucas, eu caí com você Eu caí com você Sempre vem, mano Sempre vem Então vamos esperar aí Tá bom, rapaziada? Porque eu acho que Ultimamente ninguém caiu comigo Porque eu quase não tô jogando Estambul Guys Entendeu? Lembrando, rapaziada Lembrando É... Eu não tenho só esse canal aqui De Estambul Guys Fechou? Eu tenho um canal de Brawl Stars também Caso você não conheça Já corre lá Já se inscreve lá O nome é Lucas Tá aqui Tá bom? Se eu não tô aqui nesse canal Eu tô lá Se eu não tô lá Eu tô aqui Entendeu? Às vezes eu tô nos dois Mas... Ultimamente tem sido difícil Ficar nos dois Difícil não Às vezes eu fico Aqui depende Entendeu, rapaziada? Depende também Nossa, mano Os caras tudo estão Cuidados aqui, velho Sai daqui não, não Olha, mano Vou ficar invisível, galera Porque senão os caras Vão ficar me focando muito, mano Ó, já vou tentar eliminar Alguém aqui Boa Tem alguns pessoal aqui Que é inscrito E fica me focando Às vezes Nem sempre Nem sempre Mas tem alguns que Tem alguns que é Tem alguns que me conhece Tem alguns que fica me focando Tem alguns que é inscrito E aí fica girando E não me ataca Eu já entendo Que é fã realmente Mas tem uns que eu fico em dúvida Porque aí o cara O cara fica me atacando Entendeu? Boa Passei aqui, velho Caramba, rapaziada GG, mano Recuperei ali no fundo No finalzinho Ou no finalzinho, mano GG Calmou Vou ficar invisível aqui Para não levar um socão Oxe, por que a bomba Não foi ativa ali? Boa Oxe, a bomba Não está sendo ativa, galera Será que está bugado? Block Dash Lendare Acho que está bugado, hein, mano Acho que está bugado, hein, galera Acho que está bugado, mano A bomba não foi ativa ali Não entendi nada É, a bomba não está sendo ativa Ou foi ali e eu não vi Não virei ali atrás Para ver Enfim, rapaziada Vamos lá, mano Na última partidinha O pessoal que tinha O dado ali Foi eliminado Então Esses três aqui Eu não sei se eles têm O dado ou não A gente vai ter que descobrir Na pura Na pura marra A gente vai ter que descobrir Se eles têm ou não Então, bora que desbora Essa skin aqui também Ela é muito bonitinha, mano Essa skin aí Ela não deveria ser lendária Ela deveria ser especial Essa skin aí, ó E agora tem skins lá Que nem deveria ser Nossa Nossa Eliminei ainda sem querer O cara lá Já pensou Eliminei os dois? Ah, ele tem o dado também, ó Só que Só que ele tá ficando Ah, os dois tem Na verdade, cara Ai Calmou Calmou, rapaziada Nossa, a partida aqui Vai ser interessante, hein Mano Os dois têm o dado, véi Ai Acabei Acabei movimentando errado ali Rapaziada E acabei perdendo Vamos ver aqui Como é que tá a situação Nossa 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 Olha essa skin, véi Como que a Scope Tem a coragem de lançar Uma skin assim Não é nem de ela ser feia, galera É uma skin, tipo assim Muito básica Muito básica Muito comum, sabe? Acaba sendo desinteressante Uma skin assim Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui, mano Assim que nós tivermos aí Novidade Provavelmente chega amanhã, né Realmente é isso Chega amanhã Eu irei aqui Virei aqui Avisar a vocês Vejou, rapaziada Então Não esquece, mano Já deixa o like Já se inscreve no canal Caso você seja novo E ativa as notificações Nós temos vídeo novo Quase todos os dias É todos os dias Mas às vezes Como o Istanbul Guys Não está na melhor situação Ultimamente eu não tenho Postado vídeo todo dia Tá bom? Mas geralmente É todo dia